É uma ação que a gente mora nos bairros, ajuda muito, né? Porque a gente precisa de vários serviços e quando eu fiquei sabendo eu fiquei muito alegre porque eu precisava de algumas informações, como agora eu tô desempregada, né? Tô procurando emprego, então me ajudou bastante, quanto os outros serviços também. É muito legal, assim, quando aparece as oportunidades, né? De fazer essas ações sociais, que ajudam bastante a gente que somos moradores dos bairros, né? Eu gostei, sim, eu fiquei sabendo através do grupo da comunidade. A minha esposa veio aqui também no jurídico, né? Aí eu vim e acompanhei pra dar uma cortada no cabelo. Muita gente precisa. Eu achei gratificante porque eu tava precisando de dentista mesmo pro meu filho. Sendo maravilhoso o entendimento.